O qual é o meu filho? O meu bachério é cruz dos seus compaços O qual é a paz de justiça e identidade Para ter a população nacional Todos os familiares E vamos abençoar seus irmãos Seus filhos Seus filhos E o bem De todas as grandes verdades Vem, Deus, paz, justiça e identidade E aí, irmão Humildade que se pinta Vida louca Diretamente com chapa Só proteger O reto, uma bola, um aê O pagamento do TV Se me mandado Vai sair do tipo Em meu...